O prefeito Augustinho Zucchi, o empresário Cláudio Petricoschi e o escritor Luiz Francisco contaram a novidade em coletiva para a imprensa no auditório da Casa da Indústria, um livro sobre Pato Branco. É importante porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. É importante porque é cultura, é conhecimento. As nossas crianças, as pessoas mais jovens, precisam saber da nossa história. Então o resgate histórico do início, de quem somos, como se formou a nossa região, por que estamos aqui e para onde vamos, acredito que seja um resgate muito importante. Um resgate profissional, escrito por historiador que está morando aqui já há um ano, só fazendo isso, e certamente vai captar a alma e o coração da nossa gente patobranquense. O trabalho de pesquisa começou em 2019. Luiz Francisco Chico, como é chamado, veio de Cascavel para escrever sobre Pato Branco. Nós tivemos essa questão do coronavírus que impediu as entrevistas, que praticamente a gente teve que parar com as entrevistas em função do cuidado, principalmente porque os entrevistados em geral são pessoas idosas. Mas mesmo assim, eu acho que nós conseguimos fazer um trabalho que é bem abrangente, bem significativo com relação à realidade do que foi Pato Branco e do que é hoje. São inúmeras histórias. Por exemplo, nós pegamos a questão que é pouco falada, pouco comentada aqui, mas que se encontra na literatura, que é a questão da coluna Prestes. A coluna Prestes esteve, passou por Pato Branco. Aqui na região de Pato Branco teve briga com metralhadoras, com canhões, coisa que pouca gente sabe. Teve um momento em 1925 em que isso aqui foi um terror, foi uma guerra que aconteceu aqui. Depois a coluna Prestes saiu daqui e foi embora. Mas isso ajudou a modificar a realidade da época. E depois vem a questão das colonizadoras, depois vem a questão da migração gaúcha, catarinense, depois vem a revolta dos poceiros, a emancipação política, que vem um pouquinho antes da revolta. Então tudo isso aí faz parte da nossa narrativa. O apoiador Cláudio Petrikoski disse que a obra é um grande presente para todos. A transformação, o desenvolvimento, as diferenças que se tem do que é hoje para o passado. A gente fala às vezes para os mais jovens, os netos, como que eram, eles não acreditam quase. Não tinha energia elétrica, telefone e tal, depois, mais tarde. Nem se pensa em celular e essas coisas, e smartphone. Por aí vai, televisão. Não tinha, é claro que não tinha. Rádio, eu lembro quando eu vi andando, indo na missa, num domingo de manhã, eu ouvi a voz do padre, ele dizendo na missa. E eu parei e digo, meu Deus, o padre está dizendo na missa, nessa casa aqui, era um rádio. Nós não tínhamos rádio em casa ainda, né? Eu era bem pequenininho, né? Era um molequinho. Como era naqueles tempos, e essa transformação, a gente vivenciou tudo, entende? Mas ali, agora, está compactado num livro, entende? Está lida a história dos outros também, não só os da gente, né? Então, eu acho que é muito importante. Isso não é só um sentimento, que entra esse lado sentimental, mas entra o lado cultural e histórico, né? Que ali vai estar registrado. Por isso é muito importante essa obra, né? Eu considero, né? Um valor, um presente para a cidade. O livro deve ficar pronto no segundo semestre de 2020. Nós esperamos até setembro, ou outubro, que ele esteja pronto. Ele está praticamente já concluso na sua escrita, né? E nós precisamos depois fazer a impressão, né? E a diagramação, enfim, toda essa parte que será feita a partir de agora. Quem participou da coletiva pode conhecer também outras obras do Chico de outras cidades. Tchau, 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 tchau.